Você já conhece a Kira Mimos, a melhor loja para você presentear quem realmente importa? Vai lá que tem diversos produtos, como os canecas e agendas e muitos outros com diversos temas variados. Ou você pode criar o seu próprio tema, uma foto de família, logo da sua empresa, foto de uma viagem ou do seu pet. Não importa, é só você mandar a foto para uma das redes sociais que a Kira Mimos está aí mostrando na tela. Ela vai te mostrar como vai ficar o seu produto sem compromisso, sem custo nenhum. Mas se você gostar de querer comprar alguma coisa de casal em mim para ter 5% de desconto, clique na descrição. É. Se eu ver para cá eu quebro um atalho. Posso até tentar. Eu também. Isso é tão fácil. Está parecendo... Não é que tinha um monte de abruxada para caralho? É, eu já passei também. Pois é. Obrigada. Pois é. Pois é. Eu já estive naquela árvore ali, então não é difícil de subir. Não é difícil. Teoria. Agora que já é um esquema. A intenção é continuar subindo. Já me pega. Não é bom. Não é? Não é? Eu não estou vendo muito negócio nisso aqui não. Obrigado. 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 Mais um Sonic. Só que eu achei que ele não conseguiu quebrar. Obrigado. Mais um Sonic aqui mesmo. Ah é. Eu vou subir. Aqui. Perfeito. É. Eu estou quebrado para cá. Mas eu tenho uma. Passa em cima. Acho que eu vou para o outro lado. Aqui. Acho que eu morri para caralho. Aqueles caras. Tem 35 caminhos. Você tem um caminho para descer aqui? Hum. Eu sou burro. Não. Não. Tá. O problema é que aquela vida que ele aumenta. Isso. Exatamente. Queria passar sem brigar aqui no momento. Mais as chances. Eu me lembro bem daqui. É bem desagradável. Não acho que eu estou numa boa. Para caçar dele com gente não. Não dá para descer não? Caramba. Ah ele está atrasado. Ah. 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 Ai peguei. Ah, peguei. Ah. Toma. Ah. Mas era isso. Tenho de ficar devorando aquele bagulho ali. Olha onde eu voltei, Brasil Tá, mas eu tô mais seguro do que eu tenho que fazer aqui, rapaz Pro, aqui, agora o que? Que boa, rapaz Ah, pois é Let's kill move Com certeza Como é esse? Ok Então é que esse? Que... Que isso? Que isso? E aí A passagem É E aí O que é isso? O que é isso? Ah, para cara O cara tinha bugado lá O que é isso? 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 Ah velho O que é isso? 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 É errado mesmo A gente vai lá. A gente vai lá. Tuve uma te manchica. Tuve uma te manchica. Está vindo para cima ou para baixo não? Ah aqui tem estatua Eu acho que não Ah é Agora é a sequência para chegar aqui e chegar lá no barulhote lá Os clientes estão chegando em um local importante Ah Essa área aqui do palácio é muito boa É boa Não tem nada Não tem nada Ah, sim Eu sempre vou fazer uma tarefa de trabalho Ah, sim O que é isso? Pode mais, pode mais mim Ah, dá para tentar Não precisa voltar não Ah, me venha maltrado, eu vou matar Bem não dá Acho que esse poder é um defender Meu deus Tem que entender esses padrões ai, não tem nada Não pode ficar perto também Tem cara de ter duas fases ai Tem cara de ter duas fases ai É muito difícil Amém Tem 5 do lado Tchau, tchau. 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 Tchau.